Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro e nós estamos começando uma nova semana e claro, o Diário do Rocio está chegando até você, estamos aqui diante da imagem da Padroeira do Paraná e a ela nós queremos consagrar toda essa semana que está só começando, Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós. Como foi o seu final de semana? Espero que tenha sido tudo bem, nós tivemos missas aqui no santuário, todas elas muito bem frequentadas, graças a Deus, né? Todo domingo nós temos quatro horários de celebração e foram bem participadas, eu agradeço aí a presença de todos. Tivemos também ontem uma profissão religiosa dos quatro noviços de nossa congregação, o Caio, o Lílio, o Mateus e o Cleiton e nós então continuamos aí rezando pelas vocações, pela perseverança deles e para que Deus envie novos membros para a nossa congregação. Hoje, segunda-feira, é dia que a gente reza aqui no santuário pelos falecidos, então às 19 horas nós seremos à missa e você já pode mandar aí nos comentários o seu pedido de oração que a gente vai colocar ali no altar na hora da Santa Missa, você pode participar espiritualmente, né? Já que você está longe ou se você estiver perto, é convidado a vir aqui, às 19 horas começa a nossa celebração. É importante também a gente lembrar que você pode, além de ver esse vídeo, divulgar, passar para as outras pessoas e principalmente se você não nos segue ainda nas redes sociais, você é convidado a nos seguir e se inscrever no nosso canal do YouTube, acionar o sininho para você ser notificado cada vez que a gente vai começar alguma transmissão. Bom, vamos agora ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Marcos Jesus. E tem uma mensagem bastante interessante. É Marcos 2, de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Que interessante a sabedoria de Jesus para conversar com as pessoas, especialmente aquelas que o criticavam. Quando ele fala sobre essa questão do remendo novo em roupa velha ou do vinho novo em odre velho, odre é aquele lugar onde guarda o vinho, ele está dizendo que as novidades de Deus, as novidades do Espírito Santo, precisam encontrar em nós um coração novo, um coração renovado. Padre, como que eu posso renovar o meu coração, eu que já tenho 30, 40, 50, 80 anos? É o Espírito que renova a gente por dentro. Você precisa cada dia estar aberto, aberta para a ação do Espírito Santo que faz novas todas as coisas. É isso que nós vamos pedir hoje aqui, diante de Nossa Senhora do Rocio, ela que é a nossa mãezinha do céu, vamos ensar juntos agora então, pedindo dela essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, consagrados a Nossa Senhora, agora nós também teremos a bênção da água. Você que sempre espera esse momento especial, segure aí a água que você trouxe, né, para esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar para pedir o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção contra toda doença. Concedei ao Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe essa água e a água que você tem nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, sinal da bênção de Deus na sua vida. Que você viva hoje um dia feliz, um dia especial, abençoado e por onde você passar, você vai distribuindo esse sinal bonito que você é da presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Corações novos, renovados pelo Espírito Santo, vivamos bem esse dia e até amanhã, se Deus quiser.